Há caminhos que parecem ideais pra se seguir Há projetos que parecem ser de Deus Desde quando me levanto, até quando vou dormir Sou provado, tenho escolhas a fazer Cada dia que eu vivo é um milagre singular Mas também tenho lutas pra enfrentar Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de Ti Para ser cada dia vencedor Eu me entrego a Ti, Senhor Em oração aqui estou Pra pedir que não me deixes pegar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor, cada dia eu sou Para todos que me ouvirem Testemunha eu serei Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus É um passo de fé Entregaça a esse Deus Pra ganhar liberdade e pra vencer Eu me entrego a Ti, Senhor Em oração aqui estou Pra pedir que não me deixes pegar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor, cada dia eu sou Eu nada tenho em mim mesmo Preciso ver e confiar Alimentar-me da palavra Jamais deixar de orar Eu me entrego a Ti, Senhor Em oração aqui estou Pra pedir que não me deixes pegar contra Ti Com Teu amor em minha mente Eu Te obedeço humildemente Vencedor, cada dia eu sou Cada dia o Tua cansa Até Tua volta vencedor Eu sei